O francês Serge Arroche e o americano David Wineland ganharam nesta terça-feira o Prêmio Nobel de Física. Os cientistas foram reconhecidos pelo trabalho na avaliação e manipulação de partículas individuais preservando sua natureza mecânica quântica. Arroche, de 68 anos, observou em 2008 a passagem da física quântica à física clássica, num pequeno conjunto de fótons, as partículas que constituem a luz. Ele foi parabenizado pelo presidente da França, François Hollande. O maior orgulho de um mestre é saber que um aluno foi capaz de ganhar o Nobel de Física. É o caso de Serge Arroche, que acaba de ser recompensado. Já Wineland, nascido também em 1944, estudou a interação fundamental entre a luz e a matéria. Obrigado. 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 Obrigado.